Se eu fosse um dia ao seu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia a respirar E o teu perfume me mirei Se eu fosse um dia ao seu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia a respirar E o teu perfume me mirei Se eu fosse um dia ao seu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia a respirar E o teu perfume me mirei Se eu fosse um dia ao seu olhar